Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, Três Lagoas. Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um A Casa é Sua. Você aí do outro lado da telinha, está em casa, está no trabalho, onde é que você está me acompanhando? É o meu convidado especial aqui em casa. Peço licença porque eu estou chegando pela nossa TVCHD, canal 13.1, e também pelas nossas páginas de Facebook, JP NewsMS, Cultura e TVC. Eu estou chegando. Aí, de onde você me acompanha? Está vendo a gente de onde? De casa, do trabalho, do salão, do consultório médico? Interaja aqui comigo, manda recadinho aqui nos nossos comentários de nossas lives. Pega seu celular, já aproveita, curte, comenta, compartilha a nossa live, faz ela chegar para um montão de gente. E, aliás, são nessas duas páginas de Facebook que você fica muito bem informado ao longo de todo o dia com a nossa geração de conteúdo aqui da TVC e também do portal RCN67. Ó, mas se não quiser falar com a gente pelo Facebook, pode falar pelo WhatsApp. Anota aí, 996-697-152. E no WhatsApp você manda áudio, você manda selfie, você manda vídeo. Se quiser, faz ligação para mim, pode ligar para o videochamada. Vai ser um prazer falar com você, viu? Vou atender com o maior carinho. Hoje é dia 31 de março, demorou, mas acabou, que mês cumprido. Hoje é dia da saúde e dia da nutrição. Eu quero aproveitar para mandar um beijo super especial para os nutricionistas, para as nutricionistas aqui de Três Lagos. E especial para as duas profissionais que me acompanham, a doutora Melissa Siqueto e a doutora Pamela Camargo. Ó, beijo para vocês duas, lindas. Bom, como é quinta-feira, é o dia do nosso quadro Explicando Direito. E hoje nós vamos falar sobre lei eleitoral. Pois é, semana passada nós falamos também de fake news e lei eleitoral. Hoje a gente fala de novo, mas é outro assunto. E também é dia do nosso quadro Hashtag TBT com Mari Verdun. Vamos começar? Primeiro quadro do dia é Explicando Direito. Para quem não se lembra, fim de semana passado teve o festival Lollapalooza. E olha, rendeu, hein? Não foram somente excelentes shows, apresentações de cantores, bandas espetaculares. Não, tivemos ainda um show à parte, se é que assim podemos dizer. Deixa eu refrescar a sua memória. Vários cantores aproveitaram para manifestar as suas opiniões políticas. Teve o famoso Fora Bolsonaro, teve apoio ao ex-presidente Lula. E o desfecho de tudo isso? Tribunal Superior Eleitoral atendeu ao pedido do PL, o partido do Bolsonaro, e proibiu aí a chamada propaganda eleitoral no Lollapalooza. Vamos entender essa história e o que a lei de fato diz com o advogado especialista em processo civil com atuação em direito penal, improbidade e eleitoral. Meu convidado do dia, doutor Edmilson Romanini. Foda a vinheta. Bom, já estou aqui sentado ao lado do meu convidado do dia, doutor Edmilson. Seja bem-vindo ao A Casa é Sua. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, prazer em receber o senhor. E hoje, apesar de ser quinta-feira, já fazem aí quatro dias do domingo, mas ainda é o assunto da semana e eu não ia perder o calor do momento de trazer esse assunto aqui no programa, né? E como gerou o assunto? E como gerou o buchicho, né doutor? Sim, bastante. Bastante. Mas é aquela história, né? As pessoas vão para as redes sociais e nas redes sociais a gente é responsável pelo que fala e por vezes o dono da razão. A gente fala o que quer conforme a gente quer, sem muitas vezes se dar o trabalho de dar uma checada, né? O que de fato diz a lei, como que funciona, é o meu pensamento, eu estou com a razão ou não? Pra isso que existe o Explicando Direito. Então, vamos traduzir todo esse acontecimento, né doutor? Bom, eu quero só contextualizar um pouco melhor, né? Porque vimos que alguns cantores, né? Principalmente aí entre eles, né? O Pablo Vittar, a Renita, né? Durante as suas apresentações no Lollapalooza, eles fizeram aí essas manifestações, pró e contra alguns políticos. Diante disso, doutor, vamos por partes, né? Vamos explicar separadamente. O fato do presidente Bolsonaro acionar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, isso configura uma censura, acaba coibindo a liberdade de expressão desses artistas? Tati, eu vou ter que voltar um pouquinho antes na sua pergunta. Pois não. Como você mesmo disse, a ação partiu por parte do PL, o Diretor Nacional do PL, que é o partido do presidente. Então, não necessariamente foi pelo presidente, mas sim pelo partido. Nesse pedido, foi relatado de que realmente, alguns artistas estavam fazendo essas manifestações, o que foi entendido pelo ministro do TSE como propaganda antecipada, inclusive propaganda antecipada negativa. E a partir daí, ele utilizou o raciocínio da lei das eleições, que proíbe a propaganda antes da data de 16 de agosto do ano das eleições. É um pouco complicado a gente falar de censura, é sim possível pensar nesse sentido, tá? Porque a proibição, ela é sempre prévia. A gente não está tratando de uma reação à ação de alguém. Então, sim, a censura pode ser ventilada, pode, podemos pensar nesse sentido, porque houve uma proibição das manifestações. Mas aí, o TSE acabou acatando o pedido do PL. Sim. Fundamentado em qual justificativa para isso? A da propaganda eleitoral antecipada? Exatamente, na propaganda eleitoral antecipada. Só que é importante trazer mais um ponto que veio depois, acontecendo na segunda-feira. O PL desistiu da ação, o PL já desistiu da ação, que foi acatado pelo TSE, pelo mesmo ministro relator. E na decisão, ele pontuou que ele havia entendido de que as manifestações políticas estavam partindo por parte do Lollapalooza e não por parte dos artistas. E nessa decisão, ele até frisa que a liberdade de expressão dos artistas é garantida pela Constituição. Então, houve mais esse viés, essa nuance nesse caso. Esse desdobramento da história. Bom, doutor, o que diz a lei eleitoral de fato? A propaganda eleitoral, ela é alvo de várias leis, várias normativas, especialmente uma resolução do TSE. Eu acho que o que cabe a gente debater aqui, porque ela é bem extensa, é que essa resolução, ela permite que todo cidadão, que todo eleitor se manifeste quanto às suas montades políticas, o que acha certo, o que acha errado, tanto quanto ao político, quanto ao partido. Isso observando necessariamente a liberdade de expressão do eleitor. Mesma posição que o STF já tomou, inclusive num caso bem polêmico, que foi quando foi decidido a respeito da possibilidade de anônio dos chomícios, que muita gente ainda fala de chomício. Nessa decisão, nessa ADI, foi decidido necessariamente isso, que todo cidadão, todo eleitor pode se manifestar quanto a um partido, quanto a um político, inclusive os artistas. E é bem ressalvado nesse acórdão isso, que os artistas podem se manifestar tanto anteriormente, quanto durante, quanto posteriormente o pleito. Bom, então, desculpe interromper o senhor, mas tudo então que a gente viu, Pablo Vittar carregando a bandeira do Lula, Anitta gritando fora Bolsonaro e se manifestando contra o presidente da República, tudo isso são manifestações legais, permitidas. Expressam a liberdade, manifestam a liberdade de expressão dessas pessoas. Sim, sim. Salvo algum excesso, alguma coisa que possa acontecer, mas sim. Bom, então, a famosa publicação da Anitta, até no Twitter dela, de que a multa é arbitrada de 500 mil... 50 mil. 50 mil. É, olha eu aumentando, querendo deixar a Anitta mais pobre. 50 mil equivaleria a menos uma bolsa, então ela nem precisou abrir mão de menos uma bolsa. Não, não, não precisou. Porque, na verdade, a multa nem se aplicaria. Bom, mas diante disso, doutor, quando eu vou para as minhas redes sociais, para o meu Facebook, para o meu Instagram, onde eu sou dona, por lá, eu posso me manifestar também? Eu posso falar de quem eu sou contra e de quem eu sou pró? Não só pode, como eu penso que deve, e isso faz parte da nossa democracia. A gente tem limite, sim, à liberdade de expressão. Só que, no caso, a gente vai pensar num limite, uma ofensa à honra, à dignidade do partido ou do político, ou mesmo à questão de fake news, que já foi tratada no programa passado. Então, a fake news mesmo, ela é um limite à sua liberdade de expressão. Assim como ofender a honra de um político, alguém nesse sentido. É claro que, tratando-se de uma pessoa pública, a gente tem uns limites um pouco diferentes. Tanto é que, bem comum, Bolsonaro genocida, Lula ladrão e tudo mais, isso tudo está dentro dessa liberdade de expressão, dessa manifestação política do cidadão. Então, eu tenho que me fundamentar nos meus argumentos, fugindo dessas ofensas, né? Se eu sou contra Bolsonaro, não vou me apoiar no argumento Bolsonaro genocida. Eu deveria me fundamentar em outros fatos, em outros argumentos, porque isso eu posso ferir a honra do presidente. Tecnicamente, sim. Mas, como eu disse, a pessoa pública tem uns limites maiores de... Vamos falar assim, do que seria uma ofensa ou não por uma pessoa pública. Mas, o ideal é que, sim, que o debate seja sempre construtivo e fuja dessas ofensas. O senhor defende muito a expressão, né? Manifestar a democracia, promover a democracia. Sim. O senhor acha que os eleitores, especialmente os mais jovens, os primeiros votantes, né? O senhor acredita que é um público aberto ao diálogo, aberto aos princípios da democracia? Eu penso que sim e que não, ao mesmo tempo. É um pouco complexo isso. E há exceções. Não que há exceção, mas eu acho que, de maneira geral, nossas informações estão muito viciadas. Cada vez mais a gente enxerga somente um viés. Tanto é que hoje a polarização é muito grande, direita ou esquerda, quando a gente deveria... Na verdade, deveria estar olhando sempre para os dois lados para tomar a melhor decisão. Doutor, eu encerro com uma pergunta. Até que ponto a linha tênue da história é liberdade de expressão e estou me manifestando? Até onde já configura uma propaganda eleitoral para aquele candidato? Eu penso que duas razões, dois motivos são importantes aqui. Primeiro, quem está falando. E segundo, se está havendo ou não pedido de voto expresso. Primeiro, quem está falando. Se parte de um cidadão, a gente parte do princípio de que é uma manifestação do cidadão. Não é uma propaganda política. Só que mesmo o cidadão, ele não pode realizar um pedido expresso de voto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente pensa no político, é a mesma coisa. O político não pode pedir voto antes do dia 16 de agosto, mas ele tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que fala para que não possa ser interpretado como um pedido de voto. E a gente não poderia deixar de citar, a gente vem dessa onda, dessa geração dos influenciadores digitais. O que vai ficar um pouco difícil saber. se quem está falando ali é a pessoa mero cidadão ou se, no fim, é uma pessoa com o objetivo de influenciar uma massa. Se eu não me engano, isso está sendo discutido para a realização de leis, para estabelecer leis nesse sentido, quanto à atuação do influenciador. Sim. Nossa, muito pertinente, né, doutor? Sim, demais. Maravilha. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito tranquilo, muito claro nas suas respostas. Muito obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima, hein, doutor? Eu espero. Muito obrigado. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. E na volta tem Maristela Verdam, porque hoje é dia de postar foto antiga, dia de hashtag TBT. Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Estamos de volta com a Casa Sua desta quinta-feira, a famosa véspera de sexta. E não é querendo ser meme não, mas choveu aí? Aqui choveu, hein? Inclusive, bem no horário de almoço, uma equipe aqui da TV saindo para almoçar, outra equipe chegando. Teve gente que tomou uma chuvinha aí. Como é que você vai ir no seu bairro? Aqui no Vila Nova caiu um pé d'água daqueles, viu? Mas já passou também, viu? Ainda bem, porque daqui a pouco eu saio para almoçar e eu detesto tomar chuva. Me conta aqui na nossa live do Facebook, no JP News MS, ou no Facebook da Cultura e TVC, como que anda o tempo aí no seu bairro. Conta também para mim, nessa última quinta-feira, nesse último dia do mês, as suas expectativas para o novo mês que se aproxima. Gente, a gente já está indo para o quarto mês do ano. Eu não vejo nem a semana passar. A hora que eu vejo, já encerrou a semana. E já estamos vendo também mais um mês se encerrando. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Célia Brito Silveira, que está comigo na nossa live do JP News MS, dando boa tarde, querida. Estou em CS. O que seria CS? Casa? Ah, muito bem, Ricardo, meu tradutor. Estou em casa. Beijo para você, Célia. Está em casa mesmo, na minha casa. Porque aqui a casa é sua. A minha casa é a sua casa, viu? Chega de papo. Eu quero conversar com o Mário Vergan, porque hoje é dia de hashtag TBT. Já postou sua foto antiga? Posta, porque hoje é dia, viu? Roda a vinheta. Quinto e quintou com tudo. Último dia do mês. Que mês cumprido. Eu adoro o mês de março. Mas esse março foi misericórdia. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Boa tarde a toda a nossa audiência. Sim, março é longo, né? Hoje já é 40 e 10 de março e não acabou. Meu Deus, ainda tem algumas horas pela frente, porque ainda é março. Ainda é março. Mas amanhã é primeiro de abril. Pois é, amiga. E o que é primeiro de abril? É dia da mentirinha. Eu não quero queimar a largada, mas você quando era criança você brincava de dia da mentira? Com certeza. Você pregava a peça dos seus amigos, do seu irmão? Gente, na escola, na mãe, no irmão, na mãe principalmente, né? O que você falava pra mãe? Mãe, a diretora tá te chamando na escola. O que você fez? O que você aprontou? Ai, amiga Mari. Olha, eu vou confessar que eu sempre tive uma certa aversão a mentiras e eu não gostava muito de mentir, só que eu caía na de todo mundo. Qualquer mentira que alguém contasse pra mim, eu ficava assim, é verdade ou mentira? Aí eu caía. Antes de pregar as mentiras, eu caía. Era vítima de muitas outras. Mas depois eu aprendi a fazer umas mentirinhas no dia 1º de abril. Ó, pegando uma carona aí, eu tô sabendo que o hashtag TBT de hoje tem a ver com novela e tem umas mentiras bravas também nessa novela. Nossa senhora. Bom, eu só ouço falar porque eu não assisti, né? Nem a primeira e nem a segunda versão. Porque a gente é muito jovem, a gente não nasceu na época da primeira versão de... Pantanal. Pantanal. A novela que tá na boca de todo mundo. Meu pai assistiu a primeira versão. Ah, o meu também. Adorava. Aliás, meus pais. E agora a segunda versão, meu pai também não tá perdendo muitos episódios. Só que ele fica falando que não tem nada a ver. Que mudou muita coisa. Que tá deixando a desejar. Pois é. Tá muito Nutella. Tô ouvindo muito isso, amiga. Muito. Não só da minha família, igual você falou do seu pai, o meu também, que por incrível ele é muito, muito noveleiro. Sempre gostou de novelas. Se tratando de ser uma novela um pouco mais antiga, né? Mesmo sendo gravada agora, ela já é a segunda edição. Mas também por ser no nosso estado, né? No Mato Grosso do Sul. Então, meu pai está adorando. Muitas pessoas também, principalmente quem não assistiu a primeira versão. Que foi do Benedito Rui Barbosa. Se o pessoal aí da produção quiser, já pode ir soltando as imagens que eu trouxe. Que está fazendo muito sucesso, principalmente para quem não assistiu a primeira versão. Quem não acompanhou é de 1990. Nem era nascida. Nem eu. Nem eu. Trouxe aí, então, Cristiana Oliveira, que fez o papel da Juma em 1990. E agora, em 2022, quem faz a Juma é a Alanis, Alanis Gillen, que também está maravilhosa. E se você olha, assim, as duas, dá até para lembrar, né, amiga? Sim. O cabelão, cabelo volumoso, comprido, a pele morena. Sim, a pose de tipo de pessoas que são do mato, da fazenda mesmo, né? Então, lembra bastante. Descalça, né? Descalça. Pois é. Trouxe também o Marcos Winter, que foi o Jovê em 1990. E agora, em 2022, estamos com o Jesuíta Barbosa. Eu não sei se esses personagens já apareceram, porque eu confesso que no primeiro episódio, na segunda-feira, pela chamada ser tão emocionante, porque a chamada da novela foi muito boa, eu assisti o primeiro bloco do primeiro capítulo. Então, eu não sei quem foram, quais foram os personagens, os atores que já apareceram aí. Ah, porque tem personagem novo nessa versão? Não, é o mesmo personagem, né? Mas são atores diferentes. Mas, assim, como conta toda uma história antiga, vai mudando. Por exemplo, logo, logo a gente vai ver o próximo... Pode colocar o próximo, produção, pra mim ver se é o... Deixa eu ver. Ah, não. Aí, ó. Essa aí é a Juliana Paz, que tá fazendo agora em 2022. Quem fez a Maria Marroa foi a Cassia Keys, em 1990. Que fisicamente não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver uma com a outra. Mas, Tati, eu acho que a Juliana, ela apareceu, se eu não me engano, no primeiro capítulo, mas, assim, nos últimos blocos, ou ela já apareceu no segundo capítulo. E ainda falando de Juliana, ela não é mais atriz da Globo, né? Ela não é mais atriz global. Acabou o contrato e agora ela faz apenas participações. A Globo paga ela pra fazer algumas participações em novela. É como se fosse um bico. Ela vai ali, faz um bico... Um freelancer. Um freelancer. E ganha por demanda. Pois é. E aí, você tá vendo como que já deu uma mudada? Completamente. Esse daí que eu queria falar, ó. Esse daí é o Joventino. Em 1990, foi interpretado por Cláudio Marzo. Agora, em 2022, nós temos, já, eu assisti no primeiro capítulo, o Irandir Santos, né, que fez o Joventino jovem. Mas, já tá chegando aí o Osmar Prado, que vai interpretar o Joventino mais velho. Ah, porque a novela, ela é de duas fases. Sim, duas fases. Olha, eu não conheço nada de Pantanal. Não sei. Tudo que você tá me contando é novidade. Não sei também. Tô descobrindo aí, ouvindo as pessoas que estão assistindo e junto com a pauta também. E, amiga, ainda falando do nosso Pantanal, né, do Mato Grosso do Sul, você sabia que a Kidauana fez uma festa pra inauguração da novela? Caraca, não, não soube. Na segunda-feira que começou a novela que foi dada o primeiro capítulo, o pessoal de aqui da ONU, que também teve umas gravações por lá, fizeram um arroz tropeiro pra receber, né, e também comemorar a novela que foi gravada no nosso Pantanal. Ah, não é pra menos, né? Ah, eu também acho, né? Demais, igual quando a Globo fez a novela em Barreto, América. Sim, América. Nossa, o interior de São Paulo era uma festa. Todo bombou, fizeram uma festa. Nós temos mais imagens? Temos, temos mais imagens. Essa é a Guta, ela foi interpretada pela Luciene Adame em 1990 e agora ela está com a Júlia da Lívia. Olha só, amiga, a Júlia... Tirando o cabelo, elas até que não... É, o formato do rosto parece, né? Sim. E a Júlia é nova aí na TV, né? A gente conhece o rostinho dela de algumas novelas, mas ouvi dizer que ela está interpretando muito bem. Promissora. Pois é. De próximo, nós temos mais uma... Ou acabou? Ah, temos. Temos Sérgio Reis. Em 1990, ele fez Tibério e agora em 2022, Tibério é o Guito. Então, Sérgio Reis não faz essa, né? Pelo menos até que eu vi lá, acho que ele não está nessa versão. Mas ele foi ator em 1990. Eu imaginei que Sérgio Reis já interpretou na TV. Pois é, eu também não. Mas agora tem uma outra, pode passar a produção para a próxima, que eu acho que é o do... Aí, ó. O Almir, eu não sabia que o Almir Sáter, ele também tinha trabalhado como ator, né? Dois cantores numa única novela. E o Almir agora, ele fez... Eu acho que eu não coloquei o papel, o personagem dele, né? Mas o personagem dele agora em 2022, está o Gabriel Sáter, que é o filho dele. Só que o Almir também está nessa edição. Ele fez a edição passada com outro personagem. Esse personagem, esse personagem que ele fez a edição passada, o Gabriel, está... E nessa versão de 2022, ele está, mas com um personagem diferente. Então, está pai e filho. Eu já ia perguntar, será que ele veio na segunda fase da novela, no mesmo personagem? Não, no mesmo não. O filho está... Entendi. Mas é como se fosse o mesmo, olha o filho. Totalmente igual. É a cópia. Pois é. É a cópia. Um pouquinho mais de barba. Um pouquinho mais de barba. E o Almir, as gravações que estão sendo feitas no Pantanal, é nas fazendas do Almir. Quando foi gravado lá no Pantanal, em 1990, assim que acabou a novela, que a novela teve 216 capítulos... Caraca, um ano quase. Um ano? Aham. Ele comprou algumas terras lá no Pantanal. E está sendo, e a novela está sendo transmitida, onde foi gravado, que é nas fazendas do Almir. Que legal! Muito bacana, né? Com sete desse, a gente até anima, né? Pois é. Está até uma animada para assistir. Que demais, adorei. Miga Mari, eu não sou noveleira, você sabe, mas até que eu fiquei um pouquinho curiosa. Olha, eu não sei da história, né? Igual você falou, tem muitas mentiras nessa novela que contam do passado, igual o Velho do Rio. Enfim, eu também fiquei muito interessada na história. Só assisti o primeiro bloco, mas também por ser do nosso estado, eu acho que eu vou assistir. O Prata da Casa merece, né? A nossa audiência. Também acho. Não é o horário que está passando na casa, é sua. Eu até deixo você ir de casa também assistir. Porque se fosse a uma da tarde, eu não ia deixar de jeito nenhum. Eu também não, claro. Brincadeiras à parte. Miga Mari, muito obrigada. Obrigada, amiga. Adorei receber você aqui hoje, te espero segunda-feira com babados e boastas. Eu também. Bom final de semana, vou ser juízo, me espera aqui para a gente dar tchau junto. Tá bom. Antes, eu preciso aqui na U, mandar um beijo para o pessoal da loja Estrela Casa e Decor, que é na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. A loja que você sabe, me ajuda a compor o cenário aqui de casa, com as minhas coltronas, com a mesinha de centro, com todos os arranjos. Se você quer presentear alguém ou presentear a sua própria casa, dá um pulo lá, na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Estrela Casa e Decor. Beijo para vocês, galera. Agora sim, vamos voar três. Vamos dar tchau? Vamos. Mas vamos combinar? Vamos. Que é beijo, tchau. Tá bom. Não é para falar tchau, tchau. Combinadíssimo. Um, dois, três. Beijo, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.